São 5 mil novos postos de trabalho que Teresina vai ganhar no setor de call center e telemarketing. A oportunidade para quem está à procura do primeiro emprego e evoluir na empresa, trilhando uma carreira de sucesso. Hoje eu me sinto realizado porque a proporção que a empresa disponibiliza para o crescimento de qualquer operador chegar de baixo e procurar um dos melhores cargos é imensa, basta do querer da pessoa. Hoje eu sou PPS, sou supervisor, já estou com a equipe já vai fazer um mês e a minha meta aqui na empresa é ser um dia um gerente, um coordenador e a empresa me dá essa oportunidade. É uma parceria público-privada. Já é o segundo prédio das empresas Alma Viva do Brasil instalada em Teresina e já gerou 5 mil empregos. A expectativa é que isso cresça bem mais. O nosso projeto é contratar ainda mais ou menos 600 funcionários daqui ao final deste ano para entrar no 2016 com mais de 6 mil funcionários trabalhando aqui em Teresina. Essa é uma política de incentivo à geração de emprego e renda da Prefeitura de Teresina e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico, que criou mais de 8 mil empregos seletistas para o acumulado de janeiro a dezembro de 2014. É um momento importante para que nós possamos dar uma oportunidade à nossa juventude, que vai ter sua primeira experiência no mercado produtivo, que vai ter condições de complementar a sua saúde, enfim, vai ter uma oportunidade. Nós conseguimos aí colocar Teresina na primeira capital que mais gerou emprego em 2015 no Brasil, graças a essa política pública desenvolvida pela Prefeitura, que é a atração de investimentos em calcente. Então, vamos lá.